METE TUDO, METE TUDO Como é que é Jair? Esse aqui que eu quero filmar Olha aí METE TUDO Como é que é? Meu mano é isso Jair O Gil pega bem no rato Como é que é? Agora não tem como negar não E sai do canal Ah Jair METE TUDO 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 Fala moçada Vamos começar uma caçadinha sábado dia 9 né galera Dia 9 do 10 Hoje tem uma turmada boa aí Vem quase todo mundo, tem uns novatinhos Vamos testar aqueles ali Vamos testar aqueles ali Turmada boa aí Hoje a gente vai fazer uma caçadinha com o Mario Mas não deu certo pra ele Outro dia a gente vai marcar com ele de novo Beleza? Vamos soltar os cachorros Como é que é? Patrimônio quase já Olha a cachorrada aí Beleza? Daqui a pouco a gente volta Pega uns porquinhos ali né? Um menos um O piloto O piloto tá virando uma máquina Depois vou mostrar O que esse fera aqui fez lá pra nós Tirar umas fotos Agradecendo aí O Mario aí Não deu certo dele vir hoje Mas vai ter uma outra oportunidade aí Beleza? Bora que bora Prodeçãozinha não? Não, eu esqueci Vamos dizer O Toco virou aqui pertinho Prodeçãozinha porque nós estamos conversando O Toco virou aqui em cima uiram mais quando estava conversando Passou ai ó Desceu, desceu Ficou que ia sair sem nós aqui, nós ficamos conversando, conversando, desviou de nós Desculpa ai Hum Vai descendo o berrante e a raposa, descendo o rumo dos carros de volta Fala Correndo, a raposa e o berrante bem na frente aqui É por ali ó, galera Subiu, subiu 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 no lugar certo hein Se mandando no lugar certo né Fala 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 Mais ali ó, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda Foi pro aço, foi pro aço Virou parofa Que bom tempo você ia matar o porco, rapaz Que bom tempo você ia matar o porco, rapaz Que bom tempo você ia sair do centro, você peidou na hora, ele passou pra cá O que você ia matar o porco, rapaz O que você ia matar, rapaz Que bom tempo você ia matar o porco Tá, mas o Leição, vamos matar dois Nós aqui, ó, ó Que é guapos, menino Olha aí O tamanho do fera que tava correndo Eeeh, não tinha a cabeça não? Não, tava embaixo das mãos Ah, tá Tinha correndo assim Olha o cachorro meu ali, ó Mais um aí É a cachorro, eu te falei que era cachorro É a cachorro, eu te falei que era cachorro Só no vento, moço Atirei dentro da orelha, nego, velho E aí Não, maluco E a pobre que é do Rio, que era o piloto que ia vir com ela E aí, os dois meio E aí Ela é pequena Cara é ruim mesmo, hein Olha o tiro E aí E aí Dois E ela ficou quieta aqui, ó Olha o enrolado Olha a hora que ela chegou Meio dia Já quer pegar com selinha frita E aí, amigo Hã? A hora que o cara saiu ali E ela ficou quieta pelo canto Ficou Ficou, ela passou por mim Eeeh A primeira parte já foi Bora pra segunda parte A primeira parte tá agora aqui, comendo lanche Miserado Olha a galera aí Lanchando Esse suco de fresco que só tem no Piauí, ó É, é só É vivo Acabou a porra, porque só tem água É vivo É vivo Ué, mas que dia É pra render? Bota pra corante? Vitamina Cachorrado, cachorrado Aí é Uou, papai Vamos matar dois Hoje foi dois, vai morrer mais Vai mais Três, pó de música, né? Pó de música Aí, ó Não vai ter música hoje Só não pode pedir no fantástico Nada louco Lobo lixo não dá certo não Porra de globo queimando nós aí, ó Queimando nos caçados lá Falando que Que é um pretexto pra ter a arma Ih, nós mata de faca aqui, ó De cachorro, garrou, nós mata Precisa de água Não sabe o estrago que faz o javali, né não, primo? Não sabe, ó Um javali ele dá um prejuízo de mil reais por hectare Agora você imagina Quantos porcos que nós matou esse meio Joginho pra trás Ele é, matei muito Olha aí Vamos mais ali, ó Vamos buscar mais do que Vai lá ver se os traficantes, os ladrões, é caçador Que tem arma fria Que quem rouba tem arma fria O cara que é honesto tem um CR Corre atrás, documentado, dentro de lei E só fica em cima do caçador Isso aí é besteira E não foi o Bolsonaro que liberou as armas, não Já tinha, né? Desde o PT já tinha Desde o... No governo do PT Eu comprei todas as minhas armas registradas Por que que estão falando de Bolsonaro agora? Só porque ele é armamentista? É Só porque ele... Ele flexibilizou Flexibilizou A posse e o porte de arma Então ele flexibilizou Não tem nada a ver com o caçador, não Caçador já existe há muitos anos É isso aí O CR já existe há muitos anos Exatamente Beleza Isso aí Tá aí dado o recado aí Cura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL